Bem-vindos Geminianos, estamos aqui no nosso canal, vou falar para vocês da primeira, segunda semana, mês de setembro de 2019, viu? 2019 é um ano regido pelo planeta Marte, aquele acontecimento inesperado em nossas vidas, coisas boas ou ruins. Mas geralmente são coisas boas, tendo mudado de uma forma positiva, bruscamente, nossa vida aí. Então, é muito sucesso para vocês aí. Vamos saber do amor, como é que será Geminiano para vocês. Primeira, segunda semana, mês de setembro, muita energia positiva para vocês, muita sorte. Primeira semana, segunda semana, saiu a carta da torre e a carta aqui da cruz. A primeira semana aí, Geminiano, no amor, a carta da torre fala sempre reclusão, né? Então, no momento que você está sentindo, principalmente você solteiro, Geminiano, um pouco desanimado, né? Assim, você está mais recluso, né? Então, meditando muito. Então, usa a meditação para você se conhecer mais, para você aprender a se gostar mais. Aí sim, quando você tiver muito amor por você, com certeza, mais oportunidade em relação ao amor surgirá na vida de vocês aí, solteiros aí de gêmeos, ok? Segunda semana, no amor aqui, a carta da cruz. A carta da cruz aí é para os Geminianos em relacionamento. Ela representa, assim, muitas conquistas à vista, vitórias, sucesso. Então, para o casal aí, vocês gêmeos quanto casal, um momento de conquista para vocês. Posso ter aí de imóveis, de bens para vocês, né? E muito amor também vivido a dois aí. Então, momento de crescimento, tanto do amor como também, na fase de vocês, assim, adquirir bens e imóveis aí para vocês, Geminianos, ok? Momento de realizações, de conquistas a dois aí, Geminiano. Enquanto casal, né? Vamos saber agora, trabalho e finanças. Começará, então, essa primeira. Segunda semana aí de setembro de 2019. Muita energia, sucesso para vocês, muita sorte, proteção. Primeira semana, segunda semana. Saiu a carta dos lírios. E a carta aqui do buquê. Duas cartas aqui em relação ao trabalho e finanças para vocês, Geminianos. Ela fala de conquista, de relação de sonhos e atingir metas também, né? A carta dos lírios aqui, ela fala que você está em uma instabilidade, um momento de muito sucesso, né? De equilíbrio na vida de vocês aí, né? Então, em relação ao trabalho de vocês, você está onde você está, você está amando o que você está fazendo, né? Tanto também que você é tão dinâmico, sempre que além do trabalho, você tem outros, né? Sempre na cabeça, tem outros projetos, né? Então, também posso estar entrando dinheiro para vir para vocês nessa primeira semana aí de setembro, ok? Em conquista de vocês, em realizações também. Então, de dano, entrando dinheiro para vocês aí. Para o desempregado também, vocês nunca ficam parados, né? Os Geminianos são muito criativos, né? Sempre correndo atrás de novas alternativas. Então, eu tenho sempre também para vocês aí, entrando dinheiro. E também, quem sabe, eu vou dar uma oportunidade para vocês em relação à sua criatividade também, ok? Tanto que a carta do buquê, né? Na segunda semana, ela fala nisso. Ela fala um momento de muita paz para vocês, muita energia. Sonhos e projetos de vocês sendo realizados. E com certeza, no amplo aqui, vai entrar dinheiro para vocês aí. Tanto na primeira como na segunda semana de setembro, ok, Geminianos? Vamos saber, então, como é que será a saúde para vocês aí, viu? Nessa primeira, segunda semana aí de setembro de 2019. Primeira semana, segunda semana. Carta aqui da âncora e a carta do homem. Duas cartas excelentes na saúde para vocês, Geminianos. O momento de saúde está excelente para vocês. A carta da âncora, ela fala que você, ela representa equilíbrio, solidez, firmeza. Então, é um momento que vocês estão muito a equilibrar, tanto mentalmente, fisicamente, como espiritualmente, viu? No sentido, muita disposição para vocês. Aproveite esse momento também aí para vocês, né? Vocês são muito criativos, então busquem para a alternativa. Vocês sempre mantêm a qualidade e melhoram ainda mais a qualidade de vida de vocês, viu? Em relação à saúde, viu? Exercício, dieta, esporte que vocês gostam de praticar aí, ok? Carta do homem aqui na segunda semana na saúde, né? Para vocês, Geminianos, segunda semana de setembro. Ela favorece os homens do signo aí de gêmeos, né? Então, realmente, como eu estou falando, vocês estão muito dispostos, muita energia, né? Então, a saúde de vocês está plena aí. Aproveite esse momento também para manter ela e buscar, como eu falei, alternativas para vocês de melhorar a sua saúde sempre, hoje e sempre, ok? É novo no canal? Se inscreva, gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe nossos vídeos, ative o sininho. Ativando o sininho, toda vez que eu tiver notificado, o YouTube vai notificar de você, toda vez que tiver aqui, né? Vídeo do homem no seu canal em relação ao seu signo. Para você saber do segundo, a tela final aqui, clicou e já vai para o segundo aí, né? Para a terceira, com a semana de setembro. Muito obrigado, Geminiano. Volte sempre. Obrigado.